Bom dia! Maravilhoso! Jesus é maravilhoso porque é o nosso Salvador. Por intermédio dele somos perdoados e somos presenteados com a vida eterna, sem que nada tenhamos feito para merecê-la. O Cristo é maravilhoso porque é o rosto visível do Deus Eterno. Por meio dele, o Deus Eterno deixa de parecer distante ou indiferente, porque sua atuação fica ainda mais evidente. O Redentor é maravilhoso porque ouve as nossas orações e contendo agradecimento ao pedido, ele as leva como um único intermediário ao Pai Eterno. O Messias é maravilhoso porque nos acolhe, não importa como estejamos, pouco importando o quão imperfeito sejamos. O Mestre é maravilhoso porque nos ensina a viver. Tudo o que precisamos para fruir uma vida pacífica e alegre, ele nos lega. O Bom Pastor é maravilhoso porque põe sobre as costas suas as nossas ansiedades mais duras e cruas. O Realizador da nossa fé é maravilhoso porque nos chama para continuar o que ele começou, como quando aqui esteve, bem nos mostrou. Jesus é maravilhoso porque é compassivo no gesto e na voz e espera o mesmo de cada um de nós. A Bíblia termina com essas palavras. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe deixo mais uma vez o meu bom dia.